Ó, o DETRAN está implantando uma nova modalidade de provas teóricas. A Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente pra explicar como que vai ser esse procedimento, Pathy. Pois é, o maior intuito, Manu, é diminuir a fila de espera pra fazer a prova teórica, né? Uma prova teórica remota. Quem vai explicar pra gente é o Kleber Dias, gerente de habilitação aqui do DETRAN. Bom dia pro senhor. Explica pra gente como que vai ser aplicada essa prova, o que que muda, né? Da forma de como era aplicada pra agora. Bom dia mais uma vez. Bom dia Patrícia, bom dia Manuela, bom dia a todos aí da Record que tem nos assistindo aí. Hoje nós temos um sistema que foi instalado há 12 anos atrás aproximadamente, do período que a UEG tinha uma parceria aqui com o DETRAN. É um sistema offline que hoje a gente poderia dizer que ele está desatualizado. É um sistema que nos atendeu muito bom, muito bom mesmo naquela época. Agora não. Agora nós criamos um sistema que nós vamos colocar em funcionamento agora essa semana, que é um sistema online. Eu posso levar esse sistema agora a todos os municípios, através das nossas parcerias aí com o VaptVult, Siretran, com o SESCENAT, com todos os parceiros do DETRAN. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos acelerar os processos de CNH, nós vamos reduzir o custo operacional do DETRAN e acima de tudo, logicamente, o quê? Modernizar o DETRAN nessa área, nessa sistemática de provas. Então eu acho que é um projeto muito bacana aí pra todos os cidadãos boianenses. O pessoal entender ali na prática, né, o fiscal hoje ele sai, vai pro interior, né, o tempo pra poder chegar esses dados ao sistema do DETRAN é mais demorado. Explica na prática como que vai ganhar tempo e diminuir essa fila. É, hoje nós temos uma sistemática, um fluxo bem complexo, porque o examinador hoje ele sai de Goiânia com seu computador, vai até o município, no mais distante aqui da capital, faz a sua prova nesse computador, retorna com o computador aqui pro DETRAN, pluga no nosso sistema e ali ele transfere as provas. Agora não. Agora vai ser como? Nós vamos ter estruturas instaladas nos municípios e à medida que o candidato ali finalizar a sua prova, ela já vai estar online no sistema do DETRAN. Então a sua CNH, ou seja, o próximo passo que seria a prova de direção, ele já vai estar apto pra começar as provas, as aulas e fazer a última etapa da sua CNH. O pessoal ouve falar em prova remota, pensa que é em casa. Não, o candidato vai continuar vindo ao DETRAN, mas agora com essa facilidade. É, hoje nós, com esse sistema, nós estamos com um passo mais próximo pra essa sistemática. Até mesmo da gente poder fazer essas provas, mas ainda não. Ele não vai fazer a prova em casa, apesar do sistema se chamar online, isso remonta à questão de fazer, não. Ele vai ter que se direcionar ainda, uma estrutura do DETRAN, fazer a prova por lá, mas aqui em Goiânia, agora com esse sistema, eu vou poder monitorar essas salas, então nós vamos ter uma central aqui em Goiânia no DETRAN e nós vamos poder monitorar todas essas provas, inclusive bloquear a prova lá, aqui por Goiânia a gente consegue isso, mas na estrutura do DETRAN. Hoje tem uma fila de espera de cerca de 3 mil pessoas só em Goiânia. Com esse sistema vai ser possível zerar a fila ou ainda é cedo pra falar sobre isso? É complicado falar isso, mas esse é o nosso foco, é não ter uma fila de espera. Então hoje nós estamos com 16 dias de espera. Então vamos considerar uma hipótese que a pessoa hoje queira marcar uma prova, ela espera, tem que esperar 16 dias. Então eu quero reduzir no DETRAN, tem que trabalhar duro aqui pra reduzir essa fila, ao ponto da pessoa concluir a sua prova e já logo em seguida fazer ou reteste ou fazer a prova. Então o foco é esse, tirar e acabar mesmo com essa fila de espera. Muito obrigada pelas informações. Manu, é a modernização do sistema, né? Que antes demorava-se dias ali pra ter acesso a esses dados e agora vai ser tudo mais rápido, diminuindo essa fila de espera do candidato que já é maravilhoso, né? Manu, eu volto com você. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo aqui pra gente. Sem dúvida, né? Se diminuir essa fila, esse tempo de espera e tudo mais, dar agilidade vai ser realmente muito bom. Obrigada mais uma vez.